o pessoal mostrar pra vocês aqui é como que é uma princesa de bugia muito muitos amigos me perguntam se isso como é a princesa como eu posso identificar a princesa de bugia então vou mostrar eu fui eu fui alimentar essa caixa aqui a caixa que eu dividi agora pouco tempo cinco dias atrás genéfica de mais um mais um amigo lá da aldeia lá honas então quando eu fui alimentar eu vi um monte de abelhinha ali ali no cantinho ali ó aqui ó vou abrir rapidamente vocês já fiquem lá naquele canto ali porque elas podem descer vamos ver ali ó aquelas mal essas mais escurinhas ó tá vendo elas são mais escurinhas são menores a cabecinha menor ó essas três são princesas ó ó uma princesa ali também olha lá e já descer aqui é tudo operário operário operária é é bem diferente a bundinha dela é mais redondinha na ponta é mais serosa mais brilhosa olha a princesa é bem diferente a bundinha é marronzinha ó e brilhosa a das operárias é esse amarelo assim meio puxado com dourado meio pálido já princesinha não é diferente e aí esse padrão de cor e de tamanho é mantém em todas as urussus tá todas as princesas de urussu são assim olha como tá ficando cheio de abelha aqui porque eu tô mantendo aberto falar outra precisinha ó ali embaixo ó as mais marromzinhas menores as mais rápidas lá no cantinho ó são princesas ok pessoal eu tô tentando ter mais nenhuma não aqui em cima agora é só operária e fechar aqui valeu e também quero mostrar para vocês aqui estão é da umidade na caixa ela também uma caixa filha será que foi dividida dia 2 de abril né daqui é 15 dias atrás e hoje tá um dia nublado um dia nublado já deu uma chuva escada agora pela manhã rapidamente então isso faz aumentar né a umidade relativa do ar consequentemente dentro das caixas das bugias mostrar aqui no plástico ele fica pingando ó e fica suando transpirando plástico e a madeira fica molhadinha assim pina as paredes e a bugia ama pessoal do dia agora isso aqui ó quando a sua caixa de bugia tiver assim ótimo as bugias para elas é uma sensação gostosa a relação de mata atlântica úmida elas adoram esse clima assim ó fica pingando aqui na madeira tudo um da caixa por dentro tá ok quando tiver uma caixa de bugia seca toda totalmente seca sem nada dentro se fica alerta pode estar com falta de umidade os discos podem começar a falhar ovos goarem tá só tem que ser simples só umidade ok e aqui também galera uma caixa matriz de bugia caixa que tá com quatro módulos nem sobre ninho e duas melgueiras lotadas essa caixa que vai separar de um lote de 10 que eu trouxe de outro local meses que não são alimentadas as caixas conseguiram se desenvolver na sua plenitude estão assim extremamente forte tá já dividi cinco e faltam dividir cinco ainda só que hoje como eu falei tá meio nublado eu não quero mexer hoje eu vou abrir para você ver aqui só a melgueira tá olha segundo a melgueira socada só olha aqui pessoal bugia matriz isso aqui é a bugia matriz tá que é coisa linda segunda milgueira isso aqui é mel tá faz meses que essas caixas não eram alimentadas o movimento está tão forte aqui por por causa do frio né elas quando tá um dia assim mais friozinho elas ficam lá no ninho lá perto da rainha lá lá para se manter aquecidas tá por isso que não tem esse movimento todo eu não vou abrir o ninho aqui por causa disso mesmo tá do frio mas discos quadrados tá preenchendo todo o módulo isso aqui também é uma das 310 também muito forte e o peso pessoal caixas extremamente pesadas olha só os potes de mel colados no plástico só isso aqui é tudo mel tá pessoal mel segundo a melgueira cheia também eu dividi assim que a semana não pude filmar que estava sozinho e as caixas muito muito cheias se ficarem faz muito tempo aberto perde muita vida nova e olha só mel puro pessoal isso aqui não tem xarope não tá que maravilha o espetáculo essa crosta de geoprópolis é porque realmente não tava sendo manejado né elas estavam há meses sem serem importunadas então elas vão 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 fazer um trabalho de de lacrar tudo com geoprópolis ó na natureza numa árvore normal por dentro é tudo assim é cheio de geoprópolis tá é muito bacana é mais uma aqui ó do lote de 10 10 matrizes muito forte se amanhã fizer um solzinho vou dividir para vocês vão e vou filmar é uma segunda milgueira é só pessoal quando eu vi era estúpida mente cheia olha e eu repito que é só que é mel tá não é xarope não e desde antes do início da sorte do mel que não são alimentadas e olha só então assim será que as caixas do projeto marco zero daqui a um ano a rasgou ali será que as caixas do projeto marco zero que um ano estarão assim só com duas milgueiras cheias vamos tentar vamos fazer o manejo não fazer o manejo para tentar chegar nesse padrão aqui e essa caixa aqui pessoal foi mãe eu dividi essa caixa no dia 6 de março praticamente um mês e meio atrás e essa melgueira aqui eu adicionei vazia tá você vê que os módulos eram brancos aí o a lixeira nova e a melgueira nova para colocar o pó de alimento então um mês e meio atrás tava vazio tá lá vamos ver como é que tá hoje em ó lindo galera olha só um mês e meio eu quero que vocês observem a textura da cera pessoal tudo cera fresquinha nova os potes praticamente todos fechados o que não tá fechado é ainda está sendo construído esse aqui fazendo construído esse aqui está sendo quase finalizado já e o restante praticamente tudo cheio olha que coisa linda que eu sei que isso aqui é apaixonante parece aquele 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 doce suspiro né parece um suspiro que linda pessoal como que a gente não não se apaixona por isso aqui né para os bichinhos aqui olha aí um mês e meio pessoal a caixa dividida em caixa mãe ou seja ela perdeu metade da força a caixa dela é bem disso é um pouquinho de qualidade aqui ó espetáculo né e aí o pessoal até o próximo vídeo aí aí deixa o joinha né quem não é inscrito por favor se inscreva né e aí deixa o comentário e um abraço aí